Mas a justiça, a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, amém irmãos? Então, o que a gente pode perceber aqui, é que Paulo, apesar de ter ali um amor pela vida dos judeus, mas ele também falava a verdade, ter amor com alguém significa, você falar a verdade com essa pessoa, lá no livro de Hebreus capítulo 12, nós falamos que Deus corrige a todo aquele que ele ama, essa é a verdade querido, então aqui, ele pegou pesado com eles, não sei se você entendeu aqui esse texto, mas o texto original, que ele parafraseou aqui, está lá em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 11, do 11 até o 14, e lá fala o seguinte irmãos, fala que a palavra, ela não está muito longe, você não precisa pegar a palavra no céu para trazer aqui, nem você precisa cruzar os mares para trazer a palavra, ela está bem junto, ela está aqui ó, perto de nós, isso Moisés falou, agora ele pega essa palavra aqui, para jogar para os judeus, para dizer o seguinte, porque o que os judeus faziam? Porque eles eram presunçosos irmãos, os judeus falavam assim, somente nós vamos ser salvos, somente Israel vai ser salvo, sabe o que eles faziam? Eles pegavam todo mundo, eles pegavam os brasileiros, eles pegavam os argentinos, eles pegavam os italianos, eles pegavam os americanos, isso são os gentios, quem são os gentios? São todos aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, eles pegavam todos esses e lançavam, sabe onde que eles lançavam? No inferno, e aí Paulo chega para eles e fala assim, olha, vocês não devem dizer em seus corações, quem subirá ao céu? Quem subirá ao céu? Que era eles, no conceito deles, ou quem descerá ao inferno? Que são os gentios, que somos nós, no conceito deles? Mas o que vocês precisam fazer? Pegar a palavra que está bem junto de vocês, que estão, que está em seu coração, essa é a palavra, essa é a palavra, então irmãos, ele começou a exortar, sobre um sentimento, que muitas vezes, esse sentimento está sobre a minha vida e sobre a sua vida, um sentimento de presunção tal, que nós achamos que nós somos os melhores, que nós achamos que nossa igreja é mais certa, que nós achamos que não existe outra igreja, senão a nossa, eu quero te dizer querido, que eu não prego uma placa denominacional, vocês nunca vão me ver falando aqui, olha, vem para a torre de oração, não, vocês vêm para Jesus, se Jesus te mandar para a torre de oração, você vem para a torre de oração, sabe porquê querido? Porque Deus, ele não vai salvar uma placa, não existe placa no céu, Deus, ele vai salvar pessoas de todos os cantos, então sem presunção, sem proselitismo, nós precisamos parar com essa bobagem, de sermos exclusivistas, e os exclusivistas, o que eles fazem? Eles simplesmente lançam todo mundo no inferno, excluem todo mundo, mas a Bíblia nos fala que Jesus era inclusivista, Jesus incluía todo mundo ali, ele incluía os publicanos, as meretrizes, ele incluía os pecadores, ele incluía todo mundo, ele dizia assim, pode vir, vem, 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 vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, que eu vos aliviarei.